Vou só falar aqui nessa hoje, hein? Pode sair daí, vou só falar com o Dani aqui. Daniel, tá aqui hoje. 12 e 6. E ontem vários pontos da cidade viraram palco para a entrada do ano novo. Teve fogos na cidade toda, muita festa, na praia da Ponta Negra, milhares de pessoas participaram desse super show. E foi lindo, viu? Vamos ver. Na zona sul de Manaus, a expectativa era grande para festejar 2018. O motivo de ter chegado cedo é justamente para aproveitar mais ainda, entendeu? Aproveitar mais, tem um momento maior aí de entretenimento, né? Na zona leste da capital, tudo ficou pronto cedo. Só que nem todo mundo foi até os locais para festejar a virada de ano. A dona Alcineia, por exemplo, aproveitou para ganhar dinheiro. Trabalhando, para poder dar uma renda para a linha de casa da minha família. Já se acostumaram? Já, já se acostumaram com isso. E sabe que todos os anos eu não faço Natal nem Ano Novo com eles. Na praia da Ponta Negra se via de tudo também. Vendedores, famílias e até gente acampada, esperando o Ano Novo chegar. A Raiane reuniu a família e chegou às 8h30 da noite para armar a barraca e arrumar a ceia de Natal. Imagina, ao ar livre. A gente resolveu ter um ano, tipo, um final de ano melhor, tipo, diferente, de que ficar em casa, essas coisas. E assim como a Raiane, muita gente também chegou cedo para garantir lugar próximo ao palco. Nós que somos manauara, nós gostamos muito e não perdemos. Todo ano a gente vem para a praia, estamos aqui na Ponta Negra e 2018 vai ser uma benção para todos nós. A gente vai ficar aqui até uma meia-noite, meia-noite e meia e se colocar para casa. Ceia em família? É a cena. Ficou tudo prontinho em casa. A gente veio para cá, mais tarde para casa, para a cena. Quem chegava não resistia ao som e mostrava o motivo de ir à Ponta Negra. Mas nem tudo é como lança ou dança, né? A dona Ruthievas veio só para agradecer. O azul simboliza o céu, o branco a paz. Você vê que as nuvens são brancas e azul, não é verdade? E eu estou com o branco e azul, né? Os deuses pediram para que eu trouxesse essas flores. Depois de uma noite tão especial como essa, o sentimento de reflexão falou mais alto. 2018? 2018 com certeza vai ser muito melhor. Espero muita saúde e que o resto a gente consegue, né? E eu espero 2018 estar sempre com a minha família e ser feliz, né? Que 2018 tenha muita tranquilidade no coração, muita paz e principalmente discernimento para a gente poder escolher os melhores caminhos das nossas decisões. Porque decidir não é fácil não, viu? Era tão bom quando a gente era criança e os pais decidiam para a gente, né? Agora não. Agora a gente tem que decidir e às vezes decidir tudo errado. Ainda tem que arcar com a responsabilidade da decisão. Espero que Deus nos ilumine em 2018 para a gente decidir as coisas, as melhores coisas para a nossa vida. 12h09. Vamos para o Emerson? Vamos lá para o Crespo, zona sul da cidade, onde o Emerson Santos volta em definitivo com o Na Minha Casa Agora. Vamos voltar com o Emerson, ok? Agora ele vai trazer o que ele vai comer lá, qual é o R.O. dele lá, hein, Emerson? Vamos lá, Emerson. Estou ao vivo e agora chegou o grande momento. Eu já conheço aqui a nossa amiga, conheci aqui nessa rua maravilhosa. Tudo bem? Qual o seu nome? Tudo bom, tudo bom. Está ótimo. Qual o seu nome? Sandra. Sandra. Vamos lá, dona Sandra. Vamos entrar aqui na sua casa aqui, conhecer um pouco mais sobre a sua vida. É flamenguista aqui um pouco? Isso, flamenguista. É o seguinte, por que essa porta está cheia de prego aqui do lado aqui? O que é isso? Foi meu pai. É, Baxinho, o que é isso? Me explica, o que é isso? Por que tem esses pregos? Isso aí é tipo para chumbar a parede. Ah, entendi. Eu não sei o que prego é esse na porta. Bora, mulher, vamos aqui. Quem é que mora nessa casa aqui? Pai, minha mãe, minha avó, meus filhos. O que é isso? Quem é que dança aqui? É meu filho. Ele dança num grupo de dança Gilk. Gilk? Tá certo. Aqui não falta espaço para sentar, né? Vamos lá, essa aqui é o R.O. É o R.O, né? Então tá certo. Então vamos lá. Esse aqui, o que é? Abre para mim, para eu dar uma olhada aqui. Hã? Chester. Chester, né? Chester, chester. Então, deixa eu ver aqui. Tem uma farofinha aqui também, ó. Tem uma farofa. Aí aqui tem a maionese aqui também. Cadê a maionese? E aqui o que é? O arroz. O arroz com alho, né? E o que é isso aqui? Só aí eu não sei o nome dessa fruta. Ramutã. 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 Tá certo. Quem mora aqui nessa casa? Chama o povo aqui. Chama o povo para cá. Aí tem o Tucupi. Ah, tem que vir para cá. Cadê? Tem a televisão aí? Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu entrar aqui. Ah, estão todos aqui. Tudo bem com a senhora? Qual o seu nome? Elisama. Elisama. E qual o seu nome? Valdeci. Como? Valdeci. Valdeci. Vamos ao vivo aí, ó. É 1º de janeiro de 2018. A gente aqui na casa de vocês, não é isso? Que bacana, né? É muito bom, muito maravilhoso ter vocês aqui na nossa casa. Você assiste a programação? Assistam agora? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Como é o nome da apresentadora nossa? Marcela Asmar. Marcela? Asmar. Isso, Lasmar. Aqui tem mais coisa de Flamengo aqui. Quem é Flamengo? Tem ninguém vascaíno aqui, não? Vascaíno não. Ai, que cama é essa, gente? Cheio de brilho aqui, cheio de... Olha essa cama. Deixa eu ver. Olha. Tá certo, vamos lá. Olha, gostei do do coco aqui, ó. Vamos lá, qual é o teu nome? Leandro. Leandro. Leandro acordou agora. É o seguinte, pela sua audiência, pela sua participação, você acabou de ganhar esse lindo conjunto de panelas da loja Variedade Salmo 92. Muito obrigada, eu agradeço o programa, você de estar aqui na nossa casa. Muito obrigada mesmo. Tá certo, começando o ano maravilhosamente bem. Vamos aqui, começando o ano maravilhoso. Olha a vovó aí. E aí, vovó, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom com a senhora? Qual o seu nome, vovó? Raimunda Feira da Silva. Raimunda, olha ali, ó. Dá um beijo ali, ó, pra todo mundo estar assistindo. Beijo. Faz assim, ó. Pronto, esse beijo gostoso. Minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a você. Pela participação. Muito obrigada. Agora eu vou visitar teus vizinhos. Vamos lá comigo? Vamos comigo? Vamos lá, vamos correr. Vamos correr porque aqui estamos ao vivo, diretamente do bairro do Crespo, aqui na zona sul de Manaus, onde tem vários bairros, que corresponde vários bairros também, grandes centros aqui também, vários comércios. Aí eu tô aqui, gente, essa aqui, como é o nome dessa rua aqui? O Adelino Paz Neto. O Adelino Paz Neto, né? É. Eita, legal, que bacana. Vamos entrar aqui nessa casa aqui, né? É, cadê a vizinha? Oi, vizinha. Oi, vizinha. Oi, vizinha. Vai entrar, vai abrir. Cadê? Vamos lá. Abre essa porta, vizinha. Você mora há quanto tempo aqui no bairro? Já há 31 anos. Como é o nome dessa rua aqui? Aqui é a rua Adelino Neto, Rua da Paz. Rua da Paz, né? Tudo bem? Qual o seu nome? Tudo bom, Ana. Dona Ana, posso entrar na sua casa? Pode. Então pronto, vamos aqui na sua casa aqui. Aqui tem cachorro? Tem, mas tá... Mas tá solto? Ah, aqui é uma escolinha, né? É. De reforço. Ah, eu comecei, eu me mudei há pouco tempo pra cá. Mudou há pouco tempo pra cá, né? Olha só o que que tem aqui, ó. Já tem uma tapioquinha aqui com queijo. Olha só a tapioca. Vou acelerar. Tem com frango aqui também. Cadê? Deixa eu entrar. Tem cachorro não, né? Tá. Aqui tá aqui a geladeira. Deixa eu abrir a geladeira aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha só o que que tem. Tem um arrozinho, né? Aí tem um franguinho. Ah, isso aqui fritinho é ótimo. Tem queijo. O que que é isso aqui, mulher? Fala pra gente, o que que é isso aqui, mana? Batata doce. Batata doce. Batata doce é bom pra emagrecer, né? Enfim, a senhora assiste a programação da TV em Tempo? O programa gosta? Agora assisto, sim. E começando o ano maravilhosamente bem, porque a senhora acabou de ganhar um prêmio, um brinde da variedade Salmo 91. Que bom. Bom, agradeço muito a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Mensagem de ano novo aí pra todo mundo que tá assistindo. Bom, quero muita paz, alegria. Que todos comecem esse ano com muita paz, alegria. E que Deus abençoe todos vocês. Amém. A todos nós. Obrigado pela audiência, tá bom, minha amiga? É isso, né? Começamos maravilhosamente o ano. Muito bem. Estamos ao vivo no dia 1º de janeiro de 2018. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr. Onde é a próxima casa? Vamos lá. Começamos o ano... Bora, baixinho. Vem comigo, baixinho. Começamos o ano maravilhosamente bem, né? Entregando prêmios. Lembrando que amanhã, terça-feira, estaremos ao vivo lá da Cidade de Deus, na loja variedade Salmo 91, terá o sorteio da Cozinha Premiada. E também, na quarta-feira, eu volto com o Na Minha Casa agora, de algum ponto, de algum bairro da Cidade de Manaus. Onde é essa casa, mulher? Pelo amor de Deus. Então vamos, vamos. Vamos correndo. Vamos correndo. E aí, queremos agradecer também a sua audiência, a tua participação. Esse quadro tá sendo um sucesso na Cidade de Manaus. Todo mundo me para na rua e fala assim, Emerson, vai na minha casa. E você, pra participar, é muito fácil. Vai nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e participa lá. Falando assim, eu quero o quadro na minha casa agora. Onde é essa casa? Eu vou desistir, gente. É muito longe essa casa. Cadê? Onde é essa casa aqui? Cadê? Eu já tô é cansado aqui. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, meu amor? Qual o seu nome? Entra. Cala a boca, cachorro. Já tem cachorro aqui. Estamos ao vivo aqui, ó. Ao vivo. Tá na minha casa aqui, ó. Ah, eu tô sentindo cheiro de peixe. Cadê? Segura o cachorro. O cachorro vai me morder. Pelo amor de Deus. E aí, tudo bem com o senhor? Beleza. Beleza. Olha aqui. Olha só isso aqui, gente. Eita, baixinho. Olha só. Caldeirada. Maravilhosa. Ai, que delícia. Lasanha, arroz, farofa, farinha, macarronado. Que isso aí? Maionese, tucupizinho. Olha que maravilha, gente. Epa, isso aí pra tirar a ressaca é bom, né? Esse caldo. Oi, hoje tá... É a pedida. Bebeu muito essa noite? Não, mais ou menos. Mais ou menos, não? Mais ou menos. Tá certo. Olha o outro no caldo aí, ó. É. Tá pra crescer, é? Ai, olha só o que tá... Eita, o que tá acontecendo aqui? Me dá aqui. Olha aí a bistequinha aqui, rapaz. Márcia, eu vou preparar uma pra ti. Como uma deusa é... Vai lá. Como uma deusa... Você me mantém. Cadê atrás do plano dela aqui? Pela audiência, pela participação. A senhora acabou de ganhar. A senhora... Maravilha. Maravilha. Feliz ano novo pra senhora. Meu bem. Tudo de bom. Pra você também, com esse programa maravilhoso. E que Deus ilumine todos os nossos caminhos e tenha muito sucesso. E a vida de Deus. Amém, né? Amém, amém. Amém. Peraí, olha só. Geladeira. Vamos na geladeira. Tem um negócio da gelada. Aí, ó. Olha, achei peixe. Olha aí, o jaraquizinho. Olha o jaraqui. E esse prato aqui, quem foi que... É pra mim, é? Esse é meu, é? Então, pronto. As garrafadas. Eu gosto das garrafadas. Pra que que é isso aqui? Esse daqui é garrafada mesmo. Pra que que é? É pra... O estômago. Ah, estômago. Tá certo. Como é teu nome? Rosana. Rosana. Rosana é cantora, é? E aquela ali, quem é? Qual é teu nome? Rogiane. Como? Rogiane. Pronto. Gente, nós queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. Qual é tua mensagem? Não, porque nós passamos esse ano hoje, né? Hoje nós estamos completando, passando, ontem e hoje. Pra todos nós, família. Muitas bênçãos, né? Muitas bênçãos. Amém, amém. Gente, eu tô ficando por aqui. Amanhã nós estaremos ao vivo. Estaremos ao vivo diretamente do Cidade de Deus, a loja Salmo Variedade Salmo 91. Na quarta-feira eu volto também com o No Quadro, na minha casa agora. E na sexta-feira também. É tudo nosso. Volto pro estúdio contigo, Márcio. Um beijo. Feliz ano novo. Beijo, Emerson, gente. Que animação isso. Vamos pro rápido intervalo com mais desejos de feliz ano novo dos nossos telespectadores. Daqui a pouco a gente volta. Meu nome é Thiago, quero desejar um feliz ano novo, um feliz 2018, né? Pra minha família que se encontra lá no bairro Santo Antônio, né? Pra minha esposa também, que eu amo muito. E 2018, muito saúde, paz e que esse ano que vem possa melhorar cada vez mais e que nós possamos estar sempre em comunhão, né? Com todos, vivendo em paz e harmonia. Meu nome é Kiko, eu sou de Quari. Eu vim aqui pegar minha mercaderia na tanca, eu sou comerciante. Eu queria desejar um feliz Natal pra todos, pessoal aqui de Manaus e também pra toda a minha família que está lá em Quari. Muita saúde, paz e prosperidade e proteção pra todos.